Diferente do que aconteceu no primeiro e no segundo dia, hoje no terceiro, até agora, a gente não viu nenhum representante da defesa e nem da acusação. Geralmente eles chegam mais cedo, ficam aqui, conversam com a imprensa, trocam uma ideia e depois entram no fórum, seguem para o plenário. Até agora, ninguém chegou. Algumas pessoas chegam porque querem acompanhar esse debate, né? Hoje sim volta a ser aberto para a imprensa e aberto para o público também. Pelo menos até agora o juiz não disse que vai ser fechado. O depoimento dos réus ontem, esse interrogatório que aconteceu, foi dos cinco réus, inclusive do que está em Portugal, quatro aqui presencial e o Marcos Vinícius, como a gente viu aí na reportagem, por videoconferência. E aí esses depoimentos teriam sido finalizados ontem. Acabei de confirmar com a assessoria de imprensa, hoje não deve acontecer o interrogatório dos réus, realmente foi tudo finalizado ontem. Então hoje deve acontecer somente esse debate entre defesa e acusação. Daqui a pouquinho, claro, a gente entra para acompanhar e traz todas as informações nos jornais no decorrer do dia, Nayara. Agora, Natália, você vem acompanhando desde o início, né, desse julgamento. A gente acompanhou ali na matéria do Douglas Fernandes, o advogado de defesa, o Ricardo Naves, falando aí do depoimento de um dos réus que foi à distância. E, ventila-se, o que você ouviu aí? É possível que essa defesa, ela peça anulação desse julgamento justamente por isso? Ou seja, tente mais uma manobra, a acusação, inclusive o filho do Valério Luiz, que é um assistente da acusação, Valério Luiz Filho, que é advogado. Ele já trabalha com essa possibilidade? A acusação já trabalha com essa possibilidade? Nayara, na verdade, ainda não, viu? É claro que a gente espera a chegada do Valério Filho, também do próprio Ricardo Naves, que é o advogado que representa quatro réus. E é muito solícito, né, sempre conversa com todo mundo aqui antes de entrar e tudo mais. Mas, até então, a informação é que foi somente uma fala de que poderia mesmo acontecer essa sugestão, que esse pedido poderia ser feito, mas que isso ainda não foi feito. E não há previsão de que isso seja feito hoje, pelo contrário, a expectativa por aqui, inclusive por parte da assessoria, das pessoas que estão envolvidas em tudo isso, é de que hoje corra normalmente, de que aconteça esse debate, que os jurados recebam todas as informações, consigam fazer a análise que é necessária, que eles saiam, saiam, né, no final do dia ali, ou quem sabe até amanhã, dependendo do que vai acontecer, dependendo do desenrolar de tudo isso. E aí sim, amanhã ou até hoje à noite, chega então a uma decisão. Não há nenhuma confirmação de que esse pedido de nulidade, enfim, que isso possa acontecer, não.